Ela sabe muito bem dessa comunidade, ela está aprontando. Nessas suas saídas, você acabou de citar que você saía muito com ela para a balada LGBT e tal. Você via esse comportamento nas baladas ou não? Era diferente? Não. Caiocha sempre foi muito para frente, muito alegre. A gente sempre brincou, dançou. Eu realmente fiquei sem entender esse tratado da luta, de verdade. Bem, agora, você sabe, obviamente, que algumas pessoas apoiaram a decisão da agência em fazer isso, porque, enfim, é uma rejeição muito grande para a imagem da Caiocha, pelo discurso que ela está fazendo, inclusive não só opiniões, não só falas, mas crimes que estão sendo cometidos por ela, inclusive de informação, imputando crimes a outras pessoas, como ela imputou o crime de racismo contra a Raquel, no programa de ontem, um racismo que não aconteceu, foi vozes da cabeça dela e da Simeone. Realmente é muito ruim. Porém, teve gente que acabou criticando a atitude da agência de ter rompido com ela, com ela dentro da fazenda, ou seja, sem ter uma conversa direta com ela. E era bom você usar esse espaço também para explicar, né? Claro que você já acabou de explicar os motivos, a gente super entende de fato, né? Mas até para rebater essas pessoas que acabaram achando ruim o que aconteceu. Assim, obviamente, quando ela sair, acho que vai começar. Tanto que eu mandei uma mensagem solar dela, porque eu sei que ela vai ver quando ela sair. Mas eu entendo de verdade, de coração, eu acho que quando a Kaiuxa sair, e ela souber do que foi falado fora dela, e ela até ver o vídeo das atitudes dela, eu acredito que ela vai falar, não, gente, o que que estava acontecendo? Porque ela é uma pessoa tão alegre, gente, uma pessoa tão, sabe, que está sempre com várias pessoas da comunidade LGBT, ela sempre dançando, sempre brincando, e a gente estava achando para a Kaiuxa o meme.